Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e reladeira, uma cama que eu comprei na ULX Tô feliz, agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e reladeira, uma cama que eu comprei na ULX Tô feliz, agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom É, amorzinho bom Amorzinho bom Vamos dar pegado o baqueiro mais gostoso de dançar Eu vim no Maquia, vamos jogar Eu olhei o salto da minha conta, fiz que tava zerado Hoje é quinta-feira, amanhã já tem vaqueada Não sei o que fazer, já tô agoniado O jeito que tem agora é pegar emprestado Vou procurar um magiota evangélico Que não mate, só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No colão de vaquejada Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia No colão de vaquejada Amanhã é o dia, vou com o caderno e fico Lá no Vá de Maria Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia No colão de vaquejada Amanhã é o dia, vou com o caderno e fico Lá no Vá de Maria Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Olhei o salto da minha conta, fiz que tava zerado Hoje é quinta-feira, amanhã já tem vaquejada Não sei o que fazer, já tô agoniado O jeito que tem agora é pegar emprestado Vou procurar um agiota evangélico Que não mate só a hora e pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No balão de vaquejada, garrado Eu gasto meu dinheiro, é fazendo terapia No balão de vaquejada, amanhã é o dia Vou comprar até Ipitu, lá no Vá de Maria Eu gasto meu dinheiro, é fazendo terapia No balão de vaquejada, amanhã é o dia Vou comprar até Ipitu, lá no Vá de Maria O caminhão de ferro, na reta do Borgia Onde esmerde, pôde ouro, atrasada do raqueiro, nossa tacareiro Agente telecom, com raqueiro Tá preocupada com o que eu vou falar Quando a Blim perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém Colocou uma arma na sua cabeça E falou Pega meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Antes bem, pôde ouro, atrasada do raqueiro, nossa tacareiro E nunca já deixei sua mão no vale Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Pega meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Quando tu quer ir embora Tá fugindo eu sei Só contigo a mensagem Se quer distância ao raio Vai, vai, boa viagem Vou tentar esquecer Não tá adiantando É mais uma noite Que dorme chorando Fugir de nós dois Vai ser seu pesadelo Pega o nosso amor É como enxugar gelo Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casa que chama A noite vai deitar Sonha com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na tua cama Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casa que chama A noite vai deitar Sonha com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama O nosso amor é fogo Não negue quem ama Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Parou de responder Tá caindo folha Mesmo me amando Tu quer ir embora Tá fugindo eu sei Só contigo a mensagem Se quer distância vai Vai, vai, boa viagem Tentar esquecer Não tá adiantando É mais uma noite Que dorme em chão Fugir de nós dois Vai ser seu pesadelo Pega o nosso amor É como enxugar gelo Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casa que chama A noite vai deitar Sonha com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Vai tentar apagar Fogo com gasolina Boca que comida Casa que chama A noite vai deitar Sonha com nós de novo Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Nossa amor é fogo Nossa amor é fogo Não negue quem amar Vai ser um sufoco Sem eu na sua cama Uma bacana Boca que comida Boca que comida Boca que comida Vai Boca Boca que comida Boca que comida Boca que comida Boca que GPA Boca que rhyme Canina Boca que comida Boca que comida Boca Guava hi evoluoso Você me linda, dizer assim chamada perdida Não tem saída, gosta de bagunçar minha vida Difícil segurar, ela me prende com o olhar Não pode acabar, não pega leve na sentada Vem na postura, quebra quando ela me olha assim Quicando desse jeito, jogando devagar De um jeito carinhoso, ela pede mais Pode deixar que o mais satisfaz A hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada, ligar pra mim Que em dois tempos eu tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede mais 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 Assis.com, Gino Camargo Atualiza de novo o louco de Seneca, que é o Vila O parqueiro de forró O mesmo de ferró Você me lida Diz que era assim que chama na perdida Não tem saída Gosta de bagunçar minha vida Difícil é segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Que como desse jeito jogando devagar De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o mais satisfaz A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar Minuto ou madrugada liga pra mim Que em dois tempos eu já tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede mais Então bota, bota Bota, bota e pede mais Viana, segunda semana de dezembro Tá convidado toda vaqueira, mas no Brasil A gente se encontra na fazenda, Viana Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer vasculhar, vasculha, vasculha Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas Nunca seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual o meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer vasculhar, vasculha Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter outra, escuta Uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual o meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Agente telecom, com o vaqueiro O Nhatu, sua seguradora O petisbr.io, com o vaqueiro e a E o bugi no cavalo O vaqueiro O vaqueiro falando de amor O vaqueiro falando de amor Vaqueira do beijo bom Do lovinho gostoso Porque tu não volta Volta pra mim de novo O vaqueiro do beijo bom O vaqueiro falando de amor O sucesso do vaqueiro A saudade Eu não me deixei em paz Não vai embora É que eu tô feito Fela da puta Sofrendo tomando uma E você não volta nunca Aqui pro meu colchão Ajuda aí seu moção Tá doendo o coração O vaqueiro do beijo bom Do lovinho gostoso Por que tu não volta Volta pra mim de novo O vaqueiro do beijo bom Do lovinho gostoso Por que tu não volta Volta pra mim de novo O vaqueiro do beijo bom A saudade Eu não me deixei em paz Não vai embora mais É que eu tô feito É que eu tô feito Fela da puta Sofrendo tomando uma E você não volta nunca Aqui pro meu colchão Ajuda aí seu moção Tá doendo o coração O vaqueiro do beijo bom Do lovinho gostoso Por que tu não volta Volta pra mim de novo O vaqueiro do beijo bom Do lovinho gostoso Por que tu não volta Por que tu não volta Volta pra mim de novo O vaqueiro do beijo bom O vaqueiro do beijo maravilhoso Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco Da festa é pro cabaré Do cabaré Pro boteco Muita cachaza na mente Pra rapariga do lado Dançando forró Fazendo amor pesado Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco Da festa é pro cabaré Do cabaré Pro boteco Muita cachaza na mente Pra rapariga do lado Doido pra dançar forró Fazendo amor dançar O chá-chan-chan O vaqueiro Quer chá-chan-chan O chá-chan-chan Fazendo amor até de manhã O chá-chan-chan O vaqueiro quer CHA-CHA-CHA Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Fazia amortinha de manhã Doido pra dançar forró, doido pra botar boneco Da festa pro camaré, do camaré Pro bundé com muita cachaça da mente Raparinha do lado, dançando forró do mundo Eita, piseiro danado, doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa pro cabaré Do cabaré pro boteco, muita cachaça na mente Barra, barriga do lado, nação do piseiro burro Eita, olha aqui Tchá, 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 tchá Não, vai que? Tchá, 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 tchá Não, fazia a monta é de manhã Tchá, 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 tchá É o rumo aquele que é tchá, 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 tchá Fazia a monta é de manhã Vai tocar nos paradãs do Brasil Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos lutos Olha a gente nessa cama de fundo O que cê sabe quando cê pede na minha cara De uma hora de camassoar, camassoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta de dar com Cristo Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos lutos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê pede na minha cara Não tem uma hora de camassoar Eu percebo que a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta de dar com Cristo Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no outro Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Foi o meu pai que me fez assim Irmão até lá do raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Irmão até lá do raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Rihanna Cantor Pra onde eu sei que é só o assento Noite e dia no meio da putaria o doutor Toda uma do sol com as top do meu lado Aqui na fama quando eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papai Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Foi o meu pai que me fez assim Irmão até lá do raparinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só o doutor Aonde eu chego é só uma série Noite e dia no meio da putaria o doutor O senhor estourou O senhor estourou Dona arrumada, gata top do meu lado Sou vaqueiro afamado Aonde eu chego tem um alô Alô pra mim, chegou o doutor 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 Vamos junto e misturado Meu parceiro de no piano Obrigado pela oportunidade Los camarinos do Maranhão Com o raquete do outro forró Ô musicão Agente Telecom Com o raqueiro O Nhalto, sua seguradora O Betisbr.io Com o raqueiro e a Três meses sem beijar Direcite parado O sapi tá vazio Contado bloqueado Você aí vivendo Sem se preocupar E o trouxa desmanjando De tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo? Eu não saio de casa E nem tô bebendo E o povo só falando coisa Que eu não tô fazendo Mas se quer saber Deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado Agarradinho na tua cama Que pena que inventaram Que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha E pena que inventaram Que eu não prestesou Eu só queria tá deitado Agarradinho na tua cama Que pena que inventaram Que eu não prestesou E sou galinha E não prestesou Agarradinho na tua cama Que eu não prestesou Galinha Atualiza Cis.com O paradão poste Pessoa Agora melão Taca o marquete Vai que é tua Lourdes E o repertor Novo do Viana Três meses sem beijar Direcite parado O sapi tá vazio Contato bloqueado Você aí vivendo Sem se preocupar E o trouxa desmajando Que tanto chora Mas que vida é essa Que eu tô vivendo Eu não saio de casa Ainda tô perpendo E o povo falando coisa Que eu não tô fazendo Mas se quiser saber Deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado Agarradinho na tua cama Que pena que inventaram Que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa Mas não era nem amigo Que pena que inventaram Que eu não prestesou Eu só queria tá deitado Agarradinho na tua cama Que pena que inventaram Que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa Mas não era nem amigo Que pena que inventaram Que eu não prestesou Eu sou de Chaco Doce que nem açúcar Que cola é paleta Que a mulherada chupa Galera me segue Eu sou é diferente Tem mulher carente Eu dou amor Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho Dotado de amor Quem vê na minha cara Já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho Dotado de amor Quem vê na minha cara Já sabe que eu sou Eu sou de Chaco Doce que nem açúcar Que cola é paleta Que a mulherada chupa Galera me segue Eu sou é diferente Tem mulher carente Eu dou amor Eu sou de Chaco Doce que nem açúcar Que cola é paleta Que a mulherada chupa Galera me segue Eu sou é diferente Tem mulher carente Eu dou amor Eu sou um platinho de leve Arrudeado de gatinha E pra matar a sua seme Lampi, 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 lampi Oi, lampi, 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 lampi Eu sou de Chaco Doce que nem açúcar Que cola é paleta Que a mulherada chupa Galera me segue Eu sou é diferente Tem mulher carente Eu dou amor Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho Dotado de amor Quem vê na minha cara Já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho Dotado de amor Quem vê na minha cara Já sabe que eu sou Eu sou de Chaco Doce que nem açúcar Que cola é paleta Que a mulherada chupa Galera me segue Eu sou é diferente Tem mulher carente Eu dou amor Eu sou de Chaco Doce que nem açúcar Que cola é paleta Que a mulherada chupa Galera me segue Eu sou é diferente Tem mulher carente Eu dou amor Eu sou um prato Eu sou um prato e um de leite Arrudeado de gatinha E pra matar a sua sede E eu não dou amor E eu não dou amor Eu sou de Chaco Doce que nem açúcar E o camouflage Que a mulherada chupa Galera me segue Eu sou é diferente Tem mulher carente Eu dou amor Eu conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Eu conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim 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 Olha aí na pegada, vai ver como é que ficou E cinco da manhã, um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de terra foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando um barro pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueada, mas com a mente dela O vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Lá de certeza, lá de certeza E não deixa eu fechar sua mão no palco E cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando um barro pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueada, mas com a mente dela O vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Salade da minha morena Chorei, chorei O caminhão de ferro Carreta do Roger Chorei, 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 chorei Vai tocar nos paradões do Brasil Vaqueiro, Juliano, vaqueiro, monte de forró Irmão da Jota, Gesso Amal do Vale E o Mogi do Cavaco Todo mundo tem uma boca Quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história que parou pela metade Não vai ser mais que do resto É saudade Que toma, que toma, que toma conta de mim E nem dá remorso, nem raiva, nem ódio Na pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só resiste na minha cabeça Nós dois tocando o gato E o filho raqueiro Nossa vida no mar Só resiste na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê vai rir do resto Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só resiste na minha cabeça Nós dois tocando o gato E o filho raqueiro Nossa vida no mar Só resiste na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira TESTRACIONAL Então vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Não vai ser amor mesmo nãoachel Nós dois tocando o gato Dontry's the Banner Que vem gente de Dirty Não lembra quando eu tava aí na sua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou, machucou E agora? Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Lembra quando eu tava aí na tua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou, machucou Pega tua saudade e fica pra tu E eu tomei vergonha e tu tomou Não vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.